Nós debatemos com a classe durante esses três meses, analisando o que foi feito, a construção da UAB pela gestão, analisamos a interiorização da ordem, as obras realizadas, a nova postura institucional da UAB perante a sociedade, o crescimento das suas comissões e o nosso grupo, a advocacia, advogados e advogadas, entenderam que nós precisávamos de mais um tempo, de mais uma gestão para concluir esse projeto voltado para a advocacia. É um novo momento que a advocacia vive porque temos mudanças estruturais no Poder Judiciário que precisam ser enfrentadas e é necessário fazer essa capacitação da classe.